Música Olá, bom dia pra você. Agora em Manaus são 9h59 e o boletim em tempo desta segunda-feira começa agora. Depois de 14 dias de busca, os bombeiros encontraram ontem o corpo da turista carioca que havia caído numa cachoeira do santuário em Presidente Figueiredo, no último dia 8. Neste vídeo é possível ver a dificuldade do militar para retirar o corpo da turista, que estava presa a uma fenda na caverna localizada na queda d'água da cachoeira. O trabalho de busca já estava no 14º dia. O acidente aconteceu no dia 8 de julho, quando a turista visitava a cachoeira do santuário. Ela ultrapassou os limites permitidos para a visitação no local para tirar uma selfie, escorregou de uma pedra com 12 metros de altura e caiu na caverna. E um jovem de 21 anos foi morto com 3 tiros na Compensa, zona oeste de Manaus. O repórter Valdir Adriano tem os detalhes. É isso mesmo, esse crime aconteceu ontem à noite por volta das 19h, aqui na rua Santa Maria, que fica na Compensa 1, na zona oeste de Manaus. De acordo com informações de policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária, a vítima, de 21 anos, identificada como Jean Clayton Souza Silva, foi surpreendida pela ação de pelo menos dois criminosos que chegaram a pé até Aquestibico, na própria rua Santa Maria. E em seguida dispararam várias vezes contra ele. Ainda tenta ocorrer, dois tiros atingiram nas costas da vítima e um terceiro atingiu a cabeça desse homem, que morreu praticamente na hora. O serviço de atendimento móvel de urgência chegou a ser acionado, mas somente fez atestar o óbito desse rapaz de 21 anos aqui no local. Segundo informações da polícia, os dois suspeitos de terem atirado contra esse homem não foram localizados, apesar das buscas incessantes aqui nos arredores do local do crime. Esse crime, que vai ser investigado inclusive pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Uma mulher que estava junto com esse rapaz de 21 anos deve ser indiciada pela polícia civil para prestar depoimento até a Delegacia de Homicídios, uma vez que ela estava no momento do assassinato. Inclusive, os moradores aqui da região estão reticentes quanto a falar do assunto, porque esse crime foi testemunhado por várias pessoas que correram logo depois que os atiradores chegaram para matar esse rapaz de 21 anos aqui no bairro da Compensa. Valdir Adriano, para o Boletim Tempo. Obrigada, Adriano. E o soldado que ficou gravemente ferido na explosão da balsa do Exército em São Gabriel da Cachoeira não resistiu aos ferimentos e morreu neste fim de semana. Rafael Guedes Coelho tinha 19 anos e teve 80% do corpo queimado. Ele estava em um hospital aqui da capital. Um outro companheiro de trabalho também ficou ferido e continua internado. A explosão foi durante o abastecimento da balsa. Em nota, o Exército informou que vai apoiar as famílias das vítimas. Em Parintins, a polícia prendeu um homem suspeito de guardar armas para uma facção criminosa do Estado, o Tadeu de Souza, que conta pra gente essa história. A arma é uma espingarda calibre 20 com cano cerrado. Ela estava escondida na casa de Roneil Silva e Silva, 23 anos, na área de invasão do bairro Pascoal Alágio, zona oeste da cidade. Mãozinha, segundo a polícia, é o encarregado de esconder as armas que a facção criminosa Família do Norte envia para Parintins. Ele negou a acusação. Estou sendo acusado de associação criminosa, mas eu não sou isso não, senhor. Eu estou doente, você veio do meu estado, eles estão me acusando. Por que te acusado? Não sei, senhor. Estava em casa, doitado, e só acordei com as polícias em casa. O investigador da Polícia Civil, José Maria Castro, disse que Mãozinha já vinha sendo monitorado pela polícia. É, o conhecido como Mãozinha, né? A gente já tinha informações que ele dava a logística para a organização criminosa. É como ele vai ser indiciado por organização criminosa. Em fevereiro deste ano, Roneil perdeu parte do braço, ao invadir uma casa na zona rural de Parintins para matar uma pessoa. Houve uma briga de teçado e Roneil levou a pior. E neste fim de semana, o Exército Brasileiro ajudou a campanha de vacinação contra o sarampo, na zona leste da capital. O Adriano Lima veio com o tio para tomar a vacina. Você sabe para que serve essa vacina? Não. A pessoa que tomar essa dose, ao ser exposta ao vírus, não será contaminada. Por isso, é importante prevenir. A prevenção de ter essa doença que está se espalhando aí rapidamente, prevenir a nossa saúde, a minha dele. A ordem da Secretaria Municipal de Saúde é vacinar todos com idade de seis meses a 49 anos. Neste fim de semana, a campanha esteve em dez postos de vacinação em escolas do bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital. Militares do Exército deram apoio e também fizeram a conscientização nas ruas. A Marilene gostou. É uma campanha boa, inclusive que tem pessoas que têm dificuldade de ter um posto de saúde para levar as crianças para vacinar. Então, essa campanha está sendo muito importante mesmo. Segundo o Coronel Benzecri, no sábado, 3.100 pessoas foram imunizadas e 700 militares estiveram presentes para ajudar no combate à doença. Com o intuito de complementar, reforçar o trabalho que já é feito pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, foram 700 militares que estão sendo empregados, tanto na divulgação da campanha, quanto na execução da vacinação. Esta técnica de enfermagem da CENSA falou sobre a importância da parceria. Eles estão ajudando muito em questão disso. Como nós somos poucas pessoas e com a mão de obra deles, eles têm ajudado muito. A Nívia trouxe o filho Antônio de oito meses para vacinar. E ela fez um convite importante para a população que ainda não se vacinou. Temos que prevenir. Assim como ele, nós também. Então, eu convido a todos para vir participar com a prevenção. Vamos se cuidar. Isso mesmo. E foi sob forte calor deste domingo que mais de 100 pessoas estiveram na Ponta Negra para participar da primeira caminhada pela inclusão de pessoas com autismo e TDAH. Um domingo de sol, famílias reunidas e balões, laranjas e azuis, cores que representam o autismo e o TDAH, marcaram a primeira caminhada pela inclusão de pessoas com deficiência e disfunções lá na Ponta Negra. E nessa primeira caminhada pela inclusão aqui na Orla da Ponta Negra, tem um personagem aqui que está chamando a atenção toda a corrida. É o Francisco. Está gostando da caminhada, Francisco? Eu estou achando muito boa essa caminhada. E aí, eu sou autista e eu tenho 9 anos. O evento promovido pela OAB tem como principal meta despertar o respeito da sociedade pelas pessoas com deficiência. Para que a população em geral tome conhecimento desses direitos e respeite. Porque nós percebemos que não só as autoridades públicas, não só os hospitais, as escolas, tanto pública quanto privada, ainda não conhecem e não respeitam como a própria população. John é o presidente da União dos Deficientes Visuais de Manaus e é um dos que concorda com a visão da OAB. Porque as pessoas não obedecem as leis que foram feitas para proporcionar para a pessoa com deficiência o princípio da isonomia, que é de igualdade para todos. Nós somos seres humanos. Nós não queremos piedades. Nós só queremos que as pessoas respeitem e nos dêem as oportunidades. Segundo o IBGE 2010, os números de pessoas com deficiências em Manaus, por exemplo, chegam a quase 500 mil e no mundo mais de 1 bilhão. A Valdilene é mãe da Graziella, de 10 anos, e Mateus, de 12. Eles têm transtorno do déficit de atenção com imperatividade, o TDAH. A mãe sofre com o preconceito da família. Como mãe, dói isso em você? Muito. Dói muito. Dói muito porque eu vejo eles sofrendo. E muitas das vezes eu não posso fazer nada. Mas eu estou aqui representando. Eu vou lutar por eles até eu puder. O que todos eles esperam da sociedade é que sejam mais justos com eles, que são cidadãos e... Brasileiros! Foi uma caminhada maravilhosa. E daqui a pouco, às 10h50, começa o programa Agora e hoje com o Bruno Fonseca. Bruno, quais são os destaques do programa de hoje? Muito bom dia, Patrícia de Paula. Bom dia a você que assiste o Boletim em Tempo. Seja bem-vinda, Patrícia, ao Boletim, viu? Obrigada. Olha só, em 20 semanas, a Patrícia foi marcado por violência aqui na capital. Olha só, para você que está em casa e vai acompanhar no programa da comunidade hoje, um homem foi morto a tiros no bairro do Vila da Prata e encaminhado ao SPA lá do Juventina Dias, na Compensa, Zona Oeste. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. É o vulgo humano G. Ele era conhecido ali na área, viu? Era conhecido e o crime pode estar relacionado ao tráfico de drogas. A gente está vendo agora imagens ali da rodoviária de Manaus, onde um homem também foi morto a facadas. Suspeitas dizem aí que ele estava tentando pegar umas meninas ali pela rodoviária, mas a gente vai saber essa história direitinho daqui a pouco no programa da comunidade, viu? Um detento do sistema prisional, que estava sendo monitorado pela tornozeleira eletrônica, foi morto no alvorada, ele foi morto a tiros, viu? Ele estava em um bar tomando aquela cervejinha do fim de semana, quando saiu foi perseguido e foi morto. A gente vai acompanhar também esse destaque aqui no programa da comunidade, viu, Patrícia? Olha só, agora a gente vai falar de um crime brutal que aconteceu no fim de semana. Triste, mãe e filhas foram assassinadas dentro da própria casa no São Geraldo. A suspeita é de que um homem que ia trabalhar na casa como pedreiro, seja o principal criminoso que matou aí a mãe e a filha. A mãe, Patrícia, simplesmente era uma senhora de 71 anos. A mãe de criação e a filha de criação foram mortas. O que a polícia suspeita aí é um dia no latrocínio, roubo seguido de morte, porque levaram os celulares, mas a polícia está investigando, a gente vai saber esse caso também. Hoje, claro, tem comunidade no programa aqui, o Agora, né, que leva pra você todos os dias informações e entretenimento e também informação da comunidade. Hoje, nós vamos lá pra rua Buriti, no Campo Salles. A gente vai trazer aí o destaque, porque lá está precisando de infraestrutura que não tem. Olha só, hoje também tem o bolo da vovó Tereza. O bolo da vovó Tereza, pra você que liga aí pra cá, quer participar das promoções, tem o bolo da vovó Tereza. Não diga alô, diga bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro em Manaus. Tem ingresso de cinema pra dar pra você? Tem muito isso e muito mais pra você que começa às 10h50 agora. Não perde, hein, Patrícia? Muito obrigada, Bruno. Que seja, assim, um ótimo programa e também um abraço a todos os telespectadores do programa Agora. Bom, vamos ficando por aqui, com o Boletim em Tempo, que hoje fica por aqui, um ótimo início de semana pra cada um de vocês e até a próxima. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho